Não posso continuar me afundando Se não posso ter lá pra quem ficar tentando Cada passo que dou, vejo que errado eu estou E o que será que faltou? Parece que eu tenho um buraco no meu corpo Buraco no meu coração Um sentimento me consumindo Se eu ficar só esperando, então eu sinto um chiclete dentro de mim Sinto um chiclete dentro de mim Sinto um chiclete dentro de mim Princesa de fogo, por você meu queixo cai Eu vou dar um beijo em você Bem na frente do seu pai Eu te acho demais, vou ser o seu rapaz Ou quem sabe algo mais Pois parece ter um fogo dentro do meu corpo Um fogo dentro do meu coração Parece que ele está me consumindo Se eu ficar só esperando, então eu sinto um calor dentro de mim Sinto um calor dentro de mim Eu sinto um calor dentro de mim E agora que eu peço um outro acontecer um calor dentro de mim E aí Pra que eu confundir Eu tenho que lembrar